Mais de um bilhão de reais vão ser investidos este ano em ações de assistência técnica e extensão rural para levar conhecimento e qualificação aos produtores. Inovação que chega a assentados da reforma agrária, agricultores familiares, médios agricultores e pescadores. São orientações que abrem novos horizontes e aumentam a renda no meio rural. Torênia, brinco de princesa e a chamada orquídea de chão são algumas das flores produzidas pela Marlene. Ela, que antes ajudava o marido na lavoura, descobriu nas flores uma maneira de combater a depressão e ainda aumentar a renda da família. Para mim é uma satisfação muito grande, porque traz muita alegria. E também, como aumentou a renda, também é muito boa. A Marlene e os outros 40 produtores da cooperativa que ela participa, recebem apoio de assistência técnica e extensão rural. E também para a comercialização das flores. O apoio é oferecido pela Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural. O maior objetivo da Emater é a mulher do campo ser uma empreendedora. E as flores foi o passo perfeito para encaixá-las. O apoio deles, financeiramente, para ajudar a gente a transportar as plantas, ajuda técnica para manter a saúde também das plantas. Apoio muito bom da parte deles. No ano passado, em todo o país, mais de um milhão de famílias receberam ações de assistência técnica e rural. Nós trabalhamos fazendo um elo com a pesquisa, a Embrapa, os institutos estaduais de pesquisa. Tem um conjunto grande de tecnologias que, através desse serviço de extensão rural, a gente leva essas novidades aos agricultores, que ao adotar essas tecnologias, essa inovação, faz crescer a sua produtividade e a sua renda. Apoio que ajuda também a aumentar a produtividade de quem vive nos assentamentos da reforma agrária, como o seu Gaspar, que mora no núcleo rural de Planaltina, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Ele está no assentamento há cerca de quatro anos e, com a assistência técnica, conseguiu diversificar a produção de hortaliças e implantar a agricultura orgânica, sem o uso de agrotóxicos. Eles ensinaram basicamente tudo, porque a gente veio de um sistema muito atrasado. Então, fizemos várias capacitações na questão da produção diversificada, na questão da produção orgânica. Este ano, a previsão é que 1 milhão e 200 mil famílias sejam beneficiadas. Uma nova agência também será criada, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. É não só melhorar a qualidade da ADCAR, mas também ampliar o universo dos agricultores assistentes, para que futuramente a gente possa universalizar esse importante serviço.